Eu conversei rapidamente com o Tarciso hoje, até num dado momento que me deram a palavra, eu falei, olha, eu e o Tarciso vamos estar 90% alinhados nas candidaturas pelo Estado de São Paulo. O Salles é uma esperança que aparece, é uma oportunidade, eu particularmente gosto muito dele, jamais poder estar com o PSOL, com o PT, que em haver no segundo turno, o PSOL para o segundo turno, para o lado de cá a gente vai construindo, vai conversando, tem o atual prefeito aí também, que guarda de simpatia por parte de alguns do PL, e a gente vai conversando, conversa com o Ricardo Salles, não podemos ser muito afobados ou tocantes a escolher nomes, e o Salles agora está tendo uma oportunidade muito grande, porque ele deve ser o relator da CPI do MST, então ele vai ter uma exposição de mídia muito grande, o Salles, para o bem, né, é uma CPI que realmente pode aparecer, podemos colher bons frutos no tocante a ela, e o Salles dirigindo ela como relator, se isso te confirmar, ele vai mostrar o seu potencial nessa CPI. Obrigado. Obrigado. Obrigado.